Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estou fazendo um mochilão pelo mundo no momento estou aqui no meu último dia no país de São Tomé e Príncipe, onde eu desbravei aí por um mês gravando conteúdos incríveis aqui gente, São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno né e eu só estou na ilha de São Tomé, eu nem fui para a ilha de Príncipe e gerei conteúdos aqui de um mês assim conteúdos maravilhosos, estou muito feliz, mas hoje é o último dia e o último vídeo e eu quero fechar aqui com chave de ouro porque tem acontecido uns dias pessoal, que eu estou acordando todo dia e está vindo uma pessoa na minha cabeça sabe quando eu sempre escuto o meu coração, eu só cheguei até aqui hoje onde eu estou gente, porque eu escutei a minha voz de dentro a voz do coração né, seguir esse caminho, sempre compartilhando bem e faz vários dias já gente, que eu estou acordando e estou pensando naquele senhor de um vídeo bem atrás aí que é onde eu fiz uma feijoada para eles lá na praia, um senhor que estava com a perna machucada sabe e comentando lá comigo aquele dia, no momento eu não pude ajudar muito ele porque eu estava sem dinheiro eu dei o que eu tinha na carteira, mas ele falando para mim que faz meses já, anos que não dorme à noite e eu acredito né, por conta da fratura que ele está na perna, uma fratura exposta eu com esse dedo quebrado, vocês me acompanharam quando eu machuquei de moto eu fiquei mais de semanas sem dormir gente, porque latejava essa mão, não conseguia dormir à noite agora imagina a situação que aquele senhor se encontra lá, trabalhando com aquele pé aberto parando mosca naquilo, sujeira então, está tocando meu coração de ir lá ajudar ele sabe, já é tarde aqui já está na hora do almoço, ele mora longe daqui, então eu vou ter que pegar uma moto vou levar uma, não sei a situação gente, se eu vou encontrar ele novamente eu estou indo no instinto, na fé mesmo, mas eu tenho certeza que se eu estou pensando isso porque eu vou encontrar ele tá, então, estou esperando o Elício chegar com a moto a gente vai pegar essa moto, vamos comprar o básico de alimentos ali para ele também para levar, porque a moto não dá para levar muito e eu vou dar uma quantinha de dinheiro para ele tá, vou dar uma quantinha de dois salários mínimos aqui para eles que ele possa ir no médico, marcar uma consulta, comprar antibiótico, remédio para tentar fechar aquela ferida lá tá bom? e vocês vêm comigo, então, simbora, vamos nessa missão com a gente aí último dia, missão do Tomé e Príncipe, vou ficar com saudade e ó, a ilha que a gente acampou aquele dia, vamos lá bom, vocês estavam perguntando da nossa bike, gente, nossa bike tá aqui ainda, ó eu vou dar ela para o Elício no final, gente, é o dia que eu vou embora, né que amanhã eu vou dar para ele, ele nem imagina então, acho que ele vai ficar bastante surpreso é, para ajudar ele aí, ou ter a bike mesmo, mas se quiser vender para pegar o dinheiro, para comprar as coisas também, foi a critério dele peguei o elástico aqui, para a gente emarrar as coisas na moto lá e poder ir lá fazer essa missão de hoje o Elício já tá ali com a moto é, para a gente poder ir lá fazer essa compra rapidinho e lá ver ele, sabe, gente é, ai, tem alguma coisa falando para eu fazer isso já faz dias então, deve estar passando por um momento difícil aí eu passei por isso quando eu machuquei meu dedo, só eu sei esse cachorrinho me detestava quando eu cheguei agora ele nem late, oi amor, tudo bom amigo? até passo a mão nele fala, Elício como é que passou de ontem? tá, passou tudo bem tudo bem? sim, sim bora lá fazer essa missão lá? ok, vamos vamos lá, obrigado pela força, viu? gente, quem não acompanhou o Elício ainda acompanha lá, São Tomé e Príncipe Vlog, né? isso acompanha o canal do menino lá, vamos dar uma força para ele e essa é a nossa motoca novamente aí do último vídeo a gente usou ela também vamos lá fazer uma compra uma compra pequena mas é a questão do dinheiro mesmo para a gente ajudar ele, passar no médico, alguma coisa bom, galera chegamos aqui em uma espécie de supermercado chama Bom Preço vamos entrar agora e comprar as coisas aí, né? vamos levar para o básico, tá, gente? é arroz, açúcar, sal óleo vamos ver aqui é bem pequenininho mas vamos ver se tem aqui no fundo feijão também vamos levar isso aqui é o que? arroz sal, né? óleo que tá os arroz aqui bom, gente, tá vendo os arroz aqui tem 5 não é de 10 não, né? vamos levar 2 de 5 então 2 de 5 aqui tem óleo vamos levar um galãozinho desse de 5 litros de óleo vamos levar o macarrão vamos levar o macarrão também, tá? vamos levar uns macarrões aqui, ó vou levar também molho de tomate, né? pegar o macarrão vamos levar uns 2 molhos de tomate sal tem sal aqui sal? passa tem esse aqui mesmo? tem uma tomada para cozinhar? com esse? com esse mas esse é melhor com esse é melhor? sim vamos levar um sal um quilo um quilo? tá bom feijão, né? vamos levar o feijão também levando o feijão, né? vamos levar uns 2 chouriços também para fazer alguma coisa essa carne aqui também enlatada falaram que eles consomem muito essa carne aqui também, gente, ó é tipo uma carne moída enlatada sem pronta vamos levar também o que mais? o que mais? vinagre ah, vinagre tem só açúcar, né? o macarrão já não tem 4 chouriços daquele ali você acha que consome isso aqui também? sim levou um levou um levou um levar um pouco de alho aqui, gente, para o tempero a gente não pode levar coisa muito pesada também, porque senão a gente não vai aguentar levar na moto ali aqui é... o frango está congelado? sim aqui é... o frango está congelado? vê um quilo desse frango também pra mim? essas coxas, sobrecoxa feijão, sal, óleo pessoal, lembra aí o que mais que é básico, hein? não estou conseguindo pensar, daí está muito na correria era ver uns legumes, né? uma batata, mas aí vai começar a pesar pra não levar muito mais fácil a gente dá o dinheiro pra ele e ele corre atrás da saúde também de alguma coisa aqui tem uma bebida típica brasileira aqui, ó, você já tomou guaraná? não nunca tomou guaraná? não esse aqui é brasileiro, meu filho, ó refrigerante mais top da galáxia olha aqui a bandeirinha do Brasil aqui, ó vou tomar pra você experimentar aí você vai ver, sabor nunca igual, cara é verdade vamos ver umas bolachas também, né, pessoal? bolacha de maisena, bolacha de sal deixa eu ver onde tem só que é só essas aqui? ah não, tá aqui tem umas bolachas de sal aqui, ó tem coisas aqui que são muito caras, gente vamos levar uns pacotes desses aqui, toma um dois dois e numa hora ou outra lá já salva também uma bolachinha dessa, né? foi três, né? bom, estamos aqui no caixa pegando as coisas e aqui tem algumas coisas que não ficam pra lá, tá, gente? tem sabonete pra banho aí? sabonete de banho? sim, tem deixa eu ver qual que você tem vinte 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 Bem fácil Bom pessoal, vamos chamar na capa aqui agora Vamos apertar aqui no elástico Pra tirar o peso também do elício ali nas costas dele Vamos narrar aqui Aí é o mais pesado que é o óleo, o arroz Bom, na última vez que nós pegamos a moto, o que aconteceu Elício? É, a gasolina acabou É, a gasolina acabou, gente Então vamos, já não temos muito tempo Então bora abastecer aqui É, vamos colocar 100 dobras Vai dar 3 litros Então o litro aqui tá dando Na faixa de 8 reais, gente Vamos abastecer aqui Bom meu povo, o primeiro dia de bicicleta Do pedal que eu tava fazendo É, eu dormi aqui Vocês lembram lá da casa mal assombrada Que a gente tava brincando Foi aqui em Ribeira Afonso Já tamo na metade do caminho aqui Pra gente chegar lá Já tá Eu esqueci de falar que o clima aqui é totalmente diferente, gente Aqui já tá fazendo muito frio A gente nem trouxe brusa E olha aqui a casa aqui que a gente dormiu Lembra a casa mal assombrada? É essa aí, ó Bora lá, vamos continuar Vamos lá Vamos lá Baby, you gave me ice and fire You giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you gave me bitter light You whip up my appetite Don't leave me here high and dry Estamos chegando aqui na praia, tá? A praia é essa aqui, chama Micondo. Agora a nossa missão é saber se o Sonino tá ali. Igual a gente foi aquela outra vez, ele tava arrumando um barquinho ali, né? Tava fazendo, talhando um barco. Vamos ver se ele tá ali. Já metemos o pezão na lama aqui. É impressionante como o São Tomé, gente, tem as três, as quatro estações do ano aqui num dia só. Frio, chuva, calor. Qual que é a outra mesmo? Não sei. Mas é... Nossa, aqui tá muito frio. A gente esqueceu de trazer a blusa e chove todo dia aqui nessa região. Aqui é a região sul, né? Então, olha só. E lá na cidade faz quatro, cinco dias que tá o tempo seco lá, só sol. Vamos chegar ali, gente. Vamos ver a esperança, ver se ele tá ali. Senão a gente vai ter que achar alguém que mora aqui, que saiba onde ele mora. Ele mora nesses morros aqui, na montanha aqui. Então a gente vai procurar. Vamos lá. Bom, olha essa samambaia, a vida dessas samambaias, gente. Olha a praia aqui. Vocês lembram quando eu vim? Quem não assistiu esse vídeo ainda, vale a pena voltar aí, pessoal. Eu viajei todo o sul, né? De bicicleta aqui. E fui parando nessas praias. Ali eu fiz uma feijoada. É onde eu conheci o Sonino, mais uma outra moça e o seu filhinho, né? Então, a missão vai começar a dificultar um pouquinho. Porque ele não tá aqui. Caramba, viu? Tem só turista mesmo aí, ó. Mas ele tinha uma canoa aqui. Vou chegar ali e mostrar pra vocês. Olha só que praia linda, gente, olha. Tá cheio de gente hoje. Olha que tá frio, hein? Olha que tá frio. Então, o dia que eu conheci ele, ele tava aqui, pessoal, ó. Nessa canoa aqui. Tá alhando ela. É, mas ele não tá aqui, cara. E agora? Feliz, o que a gente faz? Tem que tentar... Ele deve morar nessas montanhas aqui, gente. Vamos tentar encontrar alguém, algum local ali e perguntar. A gente sabe o nome dele. Oi, você sabe onde mora o Hino, o seu Sandala? Alguém embaixo. Aqui embaixo onde? Ali naquela casa? É, pra baixo. Ah, pra baixo? Tem como você me levar lá? Então, vamos descer ali, então. Graças a Deus aí, perguntamos pra uma pessoa. De cara já nos indicaram onde ele mora. Achamos aqui, é num bairrozinho. Vamos descer ali embaixo pra gente entregar pra ele. Vamos ver se você vai lembrar de vir. Não, não é esse rapaz aí, não. Ah, eu acho que é outro rapaz. Você lembra de vir ou não? Gente, eu não fui lá pra mim hoje. Ah, eu passei lá, o senhor não tá lá? Não, eu vi lá. Foi tentado fazer a pesca e a calha por um bom tempo. E tudo isso ficou mais pra trás. Você lembra de mim, não? Não sei, Dora, coleta pra você. Não sei o que o senhor comia lá. Você tem joada? Ah, é. Ele falou que eu fiz o almoço pra ele lá na praia. Onde está a bicicleta? Oi? Onde está a bicicleta? Onde está a bicicleta ali, olha lá. Ah, apanhou até semana. Bicicleta quase morrendo, mas cheguei lá em Porto Alegre. Como está? Tô bem, graças a Deus. Naquele dia chegaram, era 35 anos. É, fui até lá. Cheguei, graças a Deus. Tudo bem, viu? Assim, assim, faz bem. Salina, trouxe uma ajudinha pro senhor ali, uma comprinha ali? É, pô. Graças a Deus, pô. Peço muito a bicicleta. Andei pensando muito, o senhor falou, né? Tinha falado do pé do senhor. Eu estou sentindo em tratamento, pô. Sempre vou fazer a consulta até a Goizeque. E o médico disse que é bom. Para poder deixar assim, ficar alegre, não ficar abafado. Porque mais para ficar abafado, mais problema é feio. E tudo isso, estou na compreensão. E está trabalhando, né? Não para, né? De qualquer maneira, o movimento. Tem que repousar, né? É, realmente. Tem tudo. Tem como nós levar na casinha do senhor ali, olha lá. Sim, sim, sim. Eu vivo aí. Está lá, está lá aqui, minha amiga. Vai chegar onde agora? Não, eu só vim trazer aqui também. Não, eu só te ver, está vendo o senhor? Claro, 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 claro. Deixa eu ajudar. Vamos lá. Vamos ali, baixo para lá. Eu vou ajudar o senhor. De baixo para lá. Epa. Olha só, está juntando as moscas. Acredito de Deus. E a primeira coisa que eu faço, eu acredito em Deus. Oi? A primeira coisa que eu faço, eu acho que nada é por acaso nessa vida, sabe? Não foi por acaso que eu entrei naquela praia, foi por acaso que eu conheci o senhor. E bem, bem-estar. Que a gente compartilhou aquela refeição, né? Então... Nós comemos. Sim. E podia muito turista, quantos turistas vão lá e nem conversam com o senhor, né? Então eu fui lá, a gente se conheceu. E de uns dias para cá eu vim pensando muito, o senhor falar que passa a noite, não dorme. Então eu vim aqui dar uma ajuda para o senhor, trouxe os alimentos ali e também queria contribuir com a ajuda indígena para o senhor, procurar um médico lá, ver o que quer. Amanhã, amanhã, então, eu tenho a consulta. Naquele dia, 499. Aquele dia, então, tipo... É. Já que eu tinha no bolso lá, aquele dia, eu até falei para o senhor que eu estava sem dinheiro e ainda precisei de dinheiro na frente. Você acredita que não tinha caixa eletrônica? Fiquei sem dinheiro, sem hospedagem, mas Deus vai embora, vai embora. E quando eu cheguei, quando eu cheguei lá... Pessoal, mas aí, para você ver, Deus veio falando comigo. Hoje é meu último dia aqui, amanhã eu tenho que ir embora. Eu tenho que viajar. Amanhã eu vou embora. Para estar indo embora, mexer aqui, não triste. Ah, não, mas é... Viramos família aí, então... Eu vim aqui, eu vou, não sei, né? Eu não posso acompanhar o senhor porque eu não vou estar aqui, mas eu quero dar uma ajuda de coração. O senhor, eu vim, né? Para ajudar aí, tá bom? Então... É o que eu posso, não é muito também, mas aí tem 3 mil dólares para o senhor. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe o senhor. Eu espero que consiga, né? Curar, fazer um tratamento legal aí, tá? Sim, obrigada. Então agradece ou não? Agradece a Deus que eu sou só enviado, tá bom? Está aí viajando e vai vir para o Santo Mínquilíbrio. Agora não sei. Quem sabe mais para o futuro agora. Tem mais países, mais pessoas para conhecer também. Eu sou um viajante do mundo. Tá embora, tá embora, tá embora, deixaram-me. Você é a mãe dele? Sim. Ah, esse aqui é o meu velho. É? Esse aqui é o meu velho. Olha só. E esse aí, Navarro? É o mascote? É o pai dele. Meu nome, meu nome é Chamaíno. Agradeço tudo mesmo. Aí embora me deixe, mas pá. Um dia nós chegamos já conhecendo. A gente é todos irmãos. Não tem diferença se eu sou branco, se eu não sou. É todo irmão, tá bom? Vamos, filhos do mesmo pai. Foi tudo Deus que criou tudo isso aí. Está bom? Então a nossa missão foi concluída, pessoal. Encontramos o seu Nino. Já. Ficou feliz? Acho que é muito, muito, muito prazer. De cuidar desse pezinho para logo estar podendo pular aí, né? Já, já. Aí vai, não pode fazer essas coisas não, viu? Ah, claro, 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 claro. Agora foi só uma passada rápida, que eu tô com o tamanho do horário lá. Deus abençoe vocês, tá, gente? Na próxima eu venho para nós fazer um almoço junto de novo, viu? Claro. Obrigado. De nada, Deus abençoe. É isso. É, vai, vai. Graças a Deus. É, tchau, hein. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Conseguimos, meu povo. Conseguimos aí, Eli. Uhul, tudo certo. Para de ficar coxando eu, Roba. Tira essa moto aí, tá maluco? Vou derrubar o cê da moto. Mãozinho na minha cintura aqui, gente. Oi, sacanagem. Bora, meu povo. Vamos terminar de chegar agora, que é tudo certo. Pessoal, tô parecendo uma formiga atômica aqui com esse capacete, né? Andava vindo na estrada aqui, a gente tá morrendo de fome, não comemos nada ainda. Já são quatro e meia da tarde. Acordamos tarde também, né? Então, tem um restaurante aqui. Bem bacana, eu acho. Vamos entrar ali e pagar um... Um almocinho, né? Pra mim, pro Elício ali. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal, gente, esse ambiente. Olha, tem uma área ali coberta, né? E tem aqui também a hora livre. Olha só, vai rolar um pôr do sol aqui agora, ó. Coisa linda, então. Tão arrumando uma mesinha pra gente. É restaurante e bar. Mas como a gente não almoçou ainda, vamos ver se tem algum peixe, alguma coisa aqui. A moça já tá segurando um cardápio. Tomara que não seja muito caro, né? Mas olha essa vista. Que fantástica, pessoal. Minha natureza. Mamão, bananeira. Cacau, ó. Cacau aqui. Tem coqueiro, frutapão. Quer ver? Tem tudo que é tipo de fruta aqui, meu povo. O peixe azeite, ele tem esse nome por quê? O que é feito no azeite, ô, Elício? Não, não. É o nome, é o peixe mesmo que eu tenho o nome do peixe azeite. É mesmo? O nome do peixe chama azeite? É. Da hora. Então é isso aí, gente. Vamos pedir aqui pra nós. Aí falei pro Elício aqui agora, né? Pra gente acompanhar o Guaraná Antártica, né? Pra ele tomar, pra ele experimentar. Cadê o Guaraná Antártica, gente? Ficou, mano. Ficou aonde? Ficou com a senhora lá. O Sonino, então, vai tomar um Guaraná Antártica lá, gente. Porque deixou dentro da sacola junto com as compras lá. Mas tá bom. Vamos pedir aqui. Bom, a gente ia pedir, então, dois peixes azeite. Mas a mulher falou pra gente pedir um vermelho grande que sai mais barato e dá pra nós dois, gente. Então a gente vai comer um vermelho grande. E pedimos também dois sucos natural aqui. E agora é só aguardar. Bom, meu povo, chegou o nosso bonito aí, ó. Coisa linda. Olha o cheiro disso, pessoal. Acabou de fazer lá no carvão, lá, ó. Tem um arroz pra acompanhar e uns legumes. E esse suco aqui que é melancia com... Ananás. Ananás, gente. Melancia com abacaxi. Tomei aqui, muito bom. Agora bora comer esse peixinho, que é meu último peixe aqui de São Tomé. Vou ficar com saudade. Olha a suculência desse peixe, gente. Olha aqui. Meu Deus, olha isso. Ele ficou com mais gostoso esse molho aqui, ó. Vamos experimentar esse molhinho aqui. Vamos ver o que é. Tem um negócio branco aqui no meu prato, ó. Aí eu achando que é frutapão, tô comendo, né? Mas essa frutapão tá diferente, cara. Não tem muito gosto, só água. Adivinha o que que é, gente? Chuchu. Chuchu. Chegou de nada, só água. Lembrei da Thaís agora, do Diego, do Rota Livre. Pelo mundo, eles amam chuchu, né? Aí, Thaís, ó. Comer chuchu enganado aqui. Não, vou num peixinho mesmo. E aí, Elício? Tá bom o peixinho ou não? É, acho que o nosso da ilha tava melhor. O nosso da ilha? Ah, moleque. Agora eu senti firmeza, hein? Pior que o nosso tava bom mesmo, gente. Mas esse aqui também tá gostoso. É que o nosso a gente foi pescado na hora. A gente pescou lá, né, cara? É, fizemos lá na hora. Tem todo um segredo, né? Mais fresco, né? Mais fresco. Vamos comer, meu povo. Bom, galera. Agora escureceu. E tamo o quê? Sem farol, bicho. Tamo enxergando um palmo na frente. O Elício tava com o celular dele filmando, mas tá meio perigoso. Aí eu lembrei que dentro da mochila, quem é campista aí, ó, preparado. O celular desligou, acho. Bom, no fim, então, deu tudo certo, pessoal. Acabamos de chegar aqui. Já tomei um banhão aqui. Começou a dar uns perrenguinhos no final. A polícia parou a gente. Aí deu uma gorjeta lá, liberou nós. Viemos lá só com a lanterna lá guiando o farol. Já tomei um banhão. Agora o Elício tá ali, ó. Todo feliz. Feliz por quê? E é a primeira vez, mano. Primeira vez que vai tomar banho no chuveiro quente, gente. Olha só. Olha a felicidade dele. Tava até enxamada com a mãe dele ali. A mãe dele falou assim, filma pra nós, velho. É isso aí. Então aproveita. Fica uma meia hora aí debaixo desse chuveiro quente aí. Na sua casa você toma banho como? Na carequinha? No rio. No rio? Sei lá. Tá, acho que eu vi um vídeo que passa o rio no fundo da sua casa, né? Sim, sim, sim. Tá vendo só, gente? Gente, então vamos dar valor aí, tá? Vamos dar valor aí no seu banheiro, no seu chuveirinho quente, que muitos aí não tem nem isso. Olha lá. Tá tomando banho no rio, que é o único jeito. Banho gelado. No inverno, verão, não tem isso não. Aproveita aí, meu filho. Pode ir. Deixa eu pegar uma toalha pra você aqui. E eu vou pegar pra arrumar toda essa bagunça aqui, pessoal, ó. Porque amanhã as coisas de comer eu já vou dar pro Elício também. Arroz, pipoca, feijão. Porque amanhã a gente tá indo pro próximo país e eu não vou poder levar nada disso. Fui conhecer o Elício bem no finalzinho da viagem agora aqui, né? Então eu tava viajando de bicicleta. Então depois da viagem de bicicleta eu trombei com ele. Senão dava pra gente ter feito mais coisa aqui. Ele tem família lá na Ilha de Príncipe também. Mas vai ficar pra uma próxima aí. E é isso aí, gente. Bora descansar aqui. E amanhã eu volto aí com mais novidade pra vocês. Dia novo por aqui, meu povo. Hoje, então, é o grande dia. Dia de mudança de país aí. Então estamos nos despedindo aqui. São Tomé e Príncipe. Tô preparando aquele cafezinho. Nosso amigo tá aqui. Edilio. Elis. Ô, cara, não. Dez dias com ele. Eu erro o nome dele. Elisio. Tinha umas coisinhas aqui que eu não vou poder levar, como eu vou pegar avião, né? Que são macarrão, feijão, arroz, grãos, pipoca, uma farofinha aí, ó. Você gostou aquele dia, né? Sim, sim. Então, e é isso aí. Vamos fazer um cafezinho pra nós, pra mim poder pegar meu voo aí, gente. Tamo junto. Tô esquentando uma aguinha aqui, meu povo. Aí tem três pãezinhos aqui de ontem. Aí, manteiga. Vai ser um pãozinho com manteiga mesmo e um cafezinho. Não vai dar pra sair pra comprar as coisas, não. O café também tá num pó. Acho que tá num pó. Tá no resto. Só vai dar pra fazer mais essa vez também. Isso aqui é açúcar. E já tá bom. Não deixou muito quente, né? Então, é isso aí, olha. Nossas bolsas estão aqui. Falta uma hora ainda. Então, vamos enrolar um pouquinho, deixar as coisas carregando, ó. Essa capa carregadora que eu falei pra vocês, tá vendo? É tipo um powerbank, é a capinha do celular, gente. Quando eu tiver acabando a bateria do meu celular, eu aperto aqui e ela carrega o celular. GoPro também tá aqui. Mas, tenho que fazer uma missão ali com a bicicleta agora. O Elício vai me ajudar. Eu falei pra ele que vai vir um casal de amigo meu aí que vão pegar a bicicleta. Então, a gente tem que trancar ela e guardar ela ali. Você dá uma mão pra mim ali? Vamos lá, então. Tem um casal de amigo meu vindo pra cá, gente. Então, eles vão pegar a bike, né? Pra fazer uma viagem aqui. E... E vamos ter que trancar ela ali, tudo certinho, né? Só que você vai ter que ajudar eu a pendurar ela ali, Elício. Chega aí. Você já andou de bicicleta, já, Elício? Já. Já? Sim. Sabe andar? Ah, você sabe andar de moto, né? Já. Então, a gente vai ter que pôr um cadeado nela. E vamos ter que pendurar ela... A moça falou pra pendurar ela num cômodo aqui, sabe? Tô brincando, brother. O bike é sua. Verdade, pô. Verdade, meu. É, ué. Não quer a bike? Quer ou não? Quer não. Tá, ué. É sua, meu parceiro. Tá bom? Você merece, cara, pela ajuda aí. Faça o que você quiser dela, tá bom? Se você não quiser a bicicleta, você pode vender, pegar o dinheiro pra poder lá comprar as coisas pra você na sua casa, tá bom? Chora não, cara. Você merece, tá bom? É, Deus abençoe você. Obrigado pela força aí. Felizmente, encontramos tarde aqui, né? A gente poderia ter encontrado mais cedo, ter viajado mais, mas nossa amizade vai continuar aí, né? Nós somos todos irmãos, cara. Independente se eu sou do Brasil, se é daqui, a gente é um só, cara. A gente é filho do mesmo pai, cara. Do mesmo criador de tudo, tá bom? Deixa eu chorar, vai. Agora é alegria, agora é alegria. É sua bike aí, ó. Passa o bom proveito dela, se você quiser vender, pode vender, tá? É um presente, quero só pra te ajudar aí na sua caminhada. Pra te incentivar no canal também, né? Quando eu comecei também, igual eu falei pra você ontem, né? Não tinha condição, não tinha dinheiro, fazia artesanato, pulseirinha pra viajar. Hoje, Deus tem me abençoado muito e é hora da gente abençoar também. Logo, logo você também vai estar aí ganhando seu dinheirinho, seu sustento. E tamo junto. Aí, gente, a Xing Ling, ó. Haha, menino. Xing Ling, agora tem novo dono, hein? Eu prendi a cestinha dela aqui agora, tá bem presa. Aí só falta o pneu dela murchou, talvez não sei se esteja furado. E aqui tá com joguinho também, viu, Elice? Ó, você vai ali e você manda o cara tirar o jogo. Dá até pra você carregar a sua namorada agora na garupa, hein? Aí, ó. Top. Felizão? Isso aí, mano. Tamo junto sempre. Então é isso aí, gente. Depois de tudo se emocionar ali, peguei o homem de surpresa e ele não esperava, né? Não, não. Porque eu falei tudo que eu ia. O casal de amigo meu tava vindo pra cá. Ficou feliz, então? Sim. Isso que é o mais importante. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não perca o próximo, hein? Que vai ser a nossa saga aí, mudando de país, hein? Qual será o novo país, hein? África, Ásia, Europa. Tamo do lado da Europa aí, então. Não perca o próximo vídeo. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e... Chauro pau. Chauro pau. Acompanhe o canal do nosso amigo lá também. Dá uma força pra ele, tá? São Tomé e Príncipe Vlog, né? Sim. Isso aí. Tamo junto, gente.